Eu não disse que fui eu! Eu não disse que fui eu! O que é que estás a falar? Porquê que estás a mandar para a praça? 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 Ópá, ao menos não falo sozinho, car***! Eu quero lá saber, car***! Ópá, ui! Ópá, já comi muita vez! Olha, ainda tu... Ainda tu nem eu conhecia já! Já me esfregava! Ah, calado, c***! Oh Sr. Gen, tira este gajo daqui para fora, que ainda por cima cheira a cebola. Que essa boca. Os dois afastados. São gangsters que comem pizza daquela... Os dois afastados. Os dois afastados. Olha, pensei que nem o cabelo é verdadeiro, pá. Cinco segundos. Ah, pá. Tira-me este merdas aqui para fora, pá. Ele e a mulher dele são dois bananas. Ele está a falar com outras ao pé de uma outra vez. E a mulher dele, ela anda a voltar outros. É isto, é isto. Eita f******, pá. Lá para cima. Pega o dinheirinho, pá. Pega o dinheirinho, pá. Segura-te aí. Segura-te. Vai, vai. Segura, segura. Segura. Tem bons parabões, né? Pega-nos aqui. Ai, ai, ai. Ai, ai. Oh, Helder. Ai, que sorte. Olha, o gajo está a vir, cara. Ai. Ai, meu Deus. Os caras estão nos f******. Vocês estão bem? Opa. Que pariu, está a calar. Vocês estão bem? Mas isto é alguma coisa, é o que vocês fizeram? O quê? A gente fez? Ai. Eu tenho prioridades para vir lá na direita. Da viatura ou fora? Dei estar, dei estar. Ora vós, meu nome é Emil Caralho, mais conhecido como chefe policial mort desta cidade e de patrulhador. Ao meu cargo tenho um R77-8199-2-3. Peço desculpa. Ao meu cargo tenho... Ora bem, só um motivo da abordagem. Olha que eu acho que sabe. Chefe de velocidade. Chefe de velocidade, sim senhor. Portanto... Eu vou ter que autoar, sabe? Sem os bilhetes da... O... O... Liga os hidráulicos para dentro por cima, caralho. Liga os hidráulicos para dentro por cima, caralho. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Eu não me acredito. Uuuui. Lindo. Mata! Alxandre! Mas tu não acabas. Mas para bem. Os meninos vão acabar fazendo. Vai lá, vai lá, vai lá. Alxandre! Alxandre! meu coração sem direção voando só por voar, sem saber onde chegar, sonhando em te encontrar, e as estrelas que hoje eu descobri, no seu olhar, as estrelas vão-me guiar, se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim, e vivesse na escuridade, não, mas, eu estou a adorar o esforço, é para isso eu lhe pago, sobre isso. voando um bicho. Ai! Oh, meu Deus! F*** isso! Oh, Alexandre! Alexandre! Cancela que eu acho que... F*** isso! F*** isso! F*** isso! F*** isso! F*** isso! Alexandre, o meu Alexandre foi lá! Alexandre! Ai, caralho! Alexandre! Alexandre! Você tá ali? Sim! Eu não vou me dar um quadro mais, Alexandre? Não! Pera lá! Vai, eu não sou mais! VII DERÁ!!! F***! E aí a 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 3 4 5 6 7 3 4 5 6 3 4 6 7 3 6 7 5 6 7 7 7 8 8 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 15 15 16 17 18 19 18 19 18 19 20 Eu não sou uma briga, mas eu preciso de ajuda, tanta gente. Como é que vou sentar? Vou perder tudo na minha pote. Está aí à vossa frente, acho eu. Dentro. Estamos podendo entrar aqui. Atrás do esqueleto! Vem! Estão restaurados, está bem? Estão aqui? Estão à esquerda? Lindo! Vem, ***! Vem, ***! Vem, ***! Vem, ***! Vem, ***! Vem, ***! Bem jogado, cara. Vou, vou, vou aí, CGS. Vou, meu. Vem, vem, vem. Se eu tivesse... Se eu não tivesse... Se eu tivesse ganhado, a gente ganhava a feita livre. Porque eu não ia cair primeiro. Tu a das a trade e conseguias fazer o que fizeste. Era bem, era bem. Eu tive que... Eu, 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 tipo... Eu vi o gajo, só que eu escondi-me e houve espaço, bro. Eu buguei-me porque eu pensei que era... Ok. Está-te a início de patrulha ou dou eu? O início de patrulha? Dou eu, claro que sim. Não há problema nenhum. Olha, é só o... Centro 05, Centro 05, daqui a BG48 à escuta. Vai entrar em patrulha com 17O. O número é... É 11. F11. F11. É 11. F11. É 11. F11. 10.41. 10.41. 10.41. Espetáculo. Você já faz tanto ano? Olha, para ligar o seu radar... Está aí o painel J. Comutação de radar. Aí, liga aí agora já, porque é para ligarem o radar.